Salve rapaziada, são os bonitos, são os bonitos, como é que vocês estão? Mano, eu tô aqui pra avisar vocês que tá rolando eventinho aí de baú por metade do preço aí. Lembra que eu falei que não compensa você comprar skins individual, skins desses baú acima de 400 gemas? Porque sempre, toda vez, tem esses eventos de skins por 200 gemas. E olha que legal, só tem skin no baú, mano, só tem skin. Então seja, você vai tá aí pagando 200 gemas pra receber uma skin garantida e ainda assim você tem mais chances de obter a skin que você quer porque tá dividido por panteão. Ou seja, por exemplo, algum deus que você não quer a skin, você pode simplesmente trocar de baú e, por exemplo, atirar num baú que tem mais skins do deus que você quer. Por exemplo, nesse daqui, ó, tem bastante skin do Hachiman e eu tenho pouca skin do Hachiman. E já tem skin aqui da Izanami também, ó. Não quer dizer que você vai ganhar skin, né, mas é uma skin por 200 gemas que hoje em dia é uma skin aí, tá valendo 750, 600 gemas individual. Então tá compensando aí, você tá atirando, pelo menos nesses baús aqui pra você poder tá jogando, é, é, obtendo skin por metade do preço de 200 geminha. E era isso que eu queria avisar pra vocês hoje. Deixa o like, compartilha o canal, tamo junto, se inscreva. Até a próxima avisa aí.